Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como já devem ter visto pelo título, é um vídeo, pelo menos para mim, um pouco especial. É um vídeo que eu gravei com, posso dizer, um dos meus heróis do automobilismo. Para quem não sabe, Filipe Albuquerque é um dos grandes pilotos portugueses da atualidade e um dos meus grandes pilotos preferidos, portanto, ok, já dei a graxa toda ao meu amigo, portanto, é um dos meus grandes pilotos preferidos, portanto, foi uma sorte, foi uma honra, posso dizer, poder ter fotografado o Alfa Romeo do Filipe, portanto, isto para mim é um vídeo um bocadinho especial, digamos assim. Ora bem, começando aqui com o vídeo, eu vou-vos mostrar 10 fotografias e vou-vos mostrar o B-Roll. O B-Roll, se calhar vocês até já viram, porque eu já publiquei aqui como um vídeo separado, mas agora quero pôr aqui dentro para quem não viu. E quero-vos mostrar, então, algumas fotos desse dia, que foi, assim, um dia... Pelo menos para mim, que não é? Que gosto, que gosto de fotografar carros, gosto imenso do Filipe como pessoa, não o conhecia, e como atleta, portanto, para mim foi ouro sobre azul. Não me vou alongar muito mais, até porque quero falar sobre as fotos, portanto, primeira foto. Aqui nós temos uma Rolling Shot e há duas maneiras, digamos assim, de dar movimento a automóveis em fotografia. Obviamente, estou a falar de duas das grandes técnicas, depois há mais coisinhas, mas duas grandes técnicas. Uma delas, o Rolling Shot, que é o que estão a ver, outra delas é o Panning, que é uma coisa que vão ver mais para o final numa fotografia também. Qual é a diferença entre elas? No Panning, o fotógrafo, vocês estão parados num ponto e o carro passa, e o que vocês fazem é segui-lo com a máquina, a disparar, a tirar fotos, e com um shutter speed lento. Normalmente, regra geral, 1 sobre a velocidade do carro. Ou seja, se o carro vai a 50 km por hora, 1 sobre 50. Depois vocês vão afinar isso e vão ver que se calhar 1 sobre 30 funciona melhor, ou uma coisa do género. Se calhar 1 sobre 15 já fica o carro desfocado, portanto, vamos para 1 sobre 30, seja o que for. Mas, regra geral, começar é um bom estándar 1 sobre a velocidade do carro. Aqui, o Rolling Shot é um bocadinho diferente, porquê? Porque o fotógrafo também está em movimento. Portanto, aqui, como vocês podem ver até pelo ângulo, o carro do Filipe estava em movimento, e eu estava no meu carro em movimento também na estrada, digamos assim, não é? Fazer um Panning aqui era estranho, com este ângulo, não é? Ia ser atropelado dentro de breves segundos. Portanto, aqui também é um Rolling Shot. Eu também estava em movimento, e isso permite com que se faça fotografia ligeiramente diferente. E eu, na fotografia final, vou-vos falar um bocadinho qual é a diferença final, digamos assim, entre um Rolling Shot e um Panning. Mas aqui começamos com um Rolling Shot, a apresentar, digamos assim, logo o carro do Filipe, com o Filipe a conduzir. Acho que era importante começar com este tipo de fotografia para o carro que é. E, como vocês podem ver, o carro do Filipe tem uma cor vermelha extraordinária, que vai ser sempre o centro das atenções nas fotografias todas que para aí vem. Portanto, facilitou-me bastante a vida. Se eu tivesse um carro branco, assim, era mais difícil. Mas facilitou-me bastante a vida ter um carro com esta cor, assim, viva e super interessante ao olho. Portanto, vamos passar à próxima foto, que é mais um Rolling Shot. E eu pus dois aqui porque este Rolling Shot é um bocadinho diferente do anterior. No anterior, basicamente, tem menos sensação de movimento. Aqui tem mais. Há duas maneiras de o fazer. Ou ambos os carros aceleram, não é? Ambos os carros, assumindo que o fotógrafo está num carro e não está numa moto. Ambos os carros aceleram. Portanto, se mantiverem o Shutter Speed igual, a sensação de movimento vai ser maior. Ou, se os carros se mantiverem à velocidade, vocês podem baixar a velocidade do Shutter Speed e têm uma maior sensação de movimento. Ou então uma combinação dos dois, obviamente. Isto dá para tudo. Depois, outra coisa que eu vos queria dizer é, isto dava para fazer ou falsear, digamos assim, no Photoshop com muita facilidade. E se o quiserem fazer, e eu não tenho nada contra, cada um é livre de fazer como quiser desde que o resultado final seja interessante, aqui usaria um Path Blur em vez de um Motion Blur. Porquê? Porque, como vocês veem, o Blur à esquerda, ou seja, no canto esquerdo da foto, é muito, muito maior o Motion Blur do que lá ao fundo no final da estrada, certo? Isto é porque é por causa da perspectiva. Quanto mais perto o elemento estiver do carro, mais parece que está a movimentar mais depressa. Vamos imaginar que vocês vão no carro como passageiros e olham mesmo a 90 graus, o carro está a andar para a frente, olham a 90 graus, parece que está tudo a passar muita pressa. Se olharem para a frente, um bocadinho para a direita, só um bocadinho, parece que as coisas demoram a chegar. Ou seja, a noção de movimento é muito mais perto, ou muito mais rápida, quanto mais perto estiver, digamos assim, do ponto que vocês estão a tirar a fotografia, ou o vídeo, ou seja o que for. Portanto, se vocês quisessem falsear, entre aspas, isto em Photoshop, era um Path Blur que depois vocês conseguem desenhar setinhas e basicamente desenhavam as setas aqui do lado esquerdo, todas a convergir ali no final da estrada e também do lado direito a convergir ali no final da estrada e o Photoshop tratava do resto da fotografia por vocês. Isto é, só para dar aqui um truque para quem não, por alguma razão, não conseguiria fazer esta foto em movimento. Vamos imaginar, vocês não tinham ninguém a ajudar-vos, era difícil o condutor ir a tirar fotografias também, portanto o que se fazia aqui era carro parado, pessoa parada na estrada e tirava-se a foto e depois Photoshop. Não foi o caso, aqui foi mesmo em movimento. Portanto, temos aqui mais um Rolling Shot com o belíssimo carro do Filipe. É uma das minhas fotografias preferidas deste set porque gosto de ver o verde todo e depois ali o vermelho, tipo, a dar-vos uma chapada na vista, no bom sentido, obviamente, no bom sentido, mas chama-me muito a atenção e isso para mim é tudo o que eu queria passar desta fotografia. Próxima foto, aqui temos o carro parado num spot que nós definimos e que gostámos por causa do ambiente todo e também por causa da ponta em particular lá ali atrás e vocês já vão ver porque é que eu estou a falar da ponta. Mas pronto, aqui, o que é que foi feita esta fotografia? Há duas coisas a ter em consideração. Em câmera, o que foi feito é fotografar low down, quase, quase, quase encostado ao chão. Normalmente o que eu faço é, ao segurar na câmera, encosto um dedo, pôs mesmo um dedo no chão e a câmera em cima. Só para a câmera não estar no chão, primeiro porque se estraga, segundo porque é feio e faz um barulho que eu acho irritante, portanto, mete o dedo e depois mete a câmera, até porque estou a pegar, portanto, é um movimento natural para mim, isto em câmera, não é? Depois, o importante aqui é sempre expor corretamente para o carro, por exemplo, se expusessem correto com a sombra da ponte lá atrás, o carro iria ficar todo claro demais. Portanto, não é isso que se quer, é expor-se para o sujeito. Depois, em pós-processamento, o que é que se faz? Como estava a uma altura de muito, muito, muito sol e o sol estava a vir da esquerda, como dá para ver ali pelaquela sombra do muro, o que se faz é levantar-se, ou seja, aumentar as sombras no sujeito. Agora é muito fácil, Lightroom, Select, Subject, ele escolhe automaticamente o carro para vocês, desde que a coisa seja simples, senão vocês também pintam e depois aumentam-lhe as shadows. Isto para quê? Porque senão o lado direito do carro iria ficar muito, muito, muito escuro, especialmente ali perto da zona do pneu, onde o sol não estava a bater, não é? Portanto, é uma consideração a ter para se ver o maior número possível de detalhes do carro. Portanto, é duas coisinhas a ter, depois o resto é tudo, digamos assim, a arte do fotógrafo e, portanto, é como vocês quiserem que a coisa corra. Portanto, havia aqui outra coisa, que era, havia aqui um pino à esquerda que eu ao ver as fotos e os meus colegas que foram ao ver as fotos diziam, epá, aquele pino está ali mal. Portanto, foi removido um pino à esquerda. Como vocês podem ver, estão à direita, também há pinos à esquerda, mas foi removido porque era noise, que não estava ali a fazer nada e estava a distrair estes pinos por norma e, como é aqui o caso, têm aquelas listas amarelas e aquelas listas amarelas chamam-me vinha a atenção e era uma coisa que eu não queria ter, portanto, próxima foto. Aqui é um bocadinho o contrário do que eu acabei de dizer na foto anterior. Porquê? Aqui a foto, eu queria mesmo que o meu endgame para esta foto fosse uma foto escura, onde os faróis fossem, digamos assim, o sujeito principal. E como os faróis são o sujeito principal, vocês têm que expor para os faróis e não para o carro. O que é que acontecia se vocês se posessem para o carro, especialmente numa máquina com poucos stops de dynamic range ou a fotografar em JPEG? Ou seja, se punham para o carro, o carro ia ficar top em termos de exposição, mas os faróis iam ficar estourados e também ia ficar estourado o background lá atrás. Duas coisas que eu não queria que acontecessem. Portanto, o que eu fiz foi expor para os faróis e para o background. O carro ficou mais escuro, não há problema, dá para ir buscar alguns detalhes no RAW. Também não quis ir buscar muitos de propósito, quis que o carro ficasse escuro. E depois, em Photoshop, o que eu fiz foi aumentar o glow, não a intensidade dos faróis, mas o glow, digamos assim, o brilho à volta dos faróis. Portanto, se vocês notarem bem, espero que o YouTube não comprime isto demais, se vocês notarem bem, a frente do carro tem dois pontos de luz e se vocês notarem bem, ao centro do carro, onde está o logo da Alfa Romeo, é o sítio que está mais escuro. Ou seja, aumentou-se o brightness nos faróis e deixou-se ali o centro um bocadinho mais escuro para dar aquele impacto de, epá, os faróis estavam mesmo ligados. Isto são mínimos, não são os faróis com máxima intensidade, obviamente, não é? Portanto, é bom para fotografar, não é bom para fazer aquele efeito de boom. Portanto, fotografem com mínimos, é a minha sugestão, e depois metam o boom, como vocês quiserem, no Photoshop, no Lightroom. Agora há ferramentas de todo tipo para vocês poderem fazer isso com muita facilidade. Próxima foto. Esta fotografia foi a fotografia que me deu mais trabalho a editar. E porquê? Esta rua não existe. Ou não existe desta forma. Se vocês virem, esta fotografia é muito similar dos dois lados, digamos assim. Se calhar para vocês com a compressão até é exatamente igual, não é? Mas é muito similar. Basicamente ao lado esquerdo era um estacionamento com um edifício, só que isso era muito lixo visual. E então, o que é que foi feito aqui? O edifício da direita, peço desculpa, foi copiado para a esquerda e depois foi ajustado tudo. Ou seja, o que é que quer dizer com isso? Vocês copiam, fazem uma seleção muito bonita, invert, mirror, tal, esticam um bocadinho porque não é o exato tamanho que vocês precisavam. Esticam-se um bocadinho, blá 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 blá. E depois qual é o problema? É, o sol estava a entrar da direita a bater no edifício da esquerda e a refletir para o carro. Portanto, vocês têm que fazer a mesma coisa com o novo edifício que não estava lá. Ou seja, vocês vão imaginar que vem o sol da direita que bate no edifício da esquerda e que reflete para o carro. O que é que isso quer dizer? Vocês têm que aumentar um bocadinho a brightness do edifício da esquerda. Eu optei por aumentar de um bocadinho a temperatura, um bocadinho mais para o amarelo e, portanto, digamos que é esse o truque para que visualmente esta fotografia pareça real. Depois, obviamente, tem que ter cuidado com os reflexos no carro e tudo mais, mas a grande coisa é, não é só copy-paste, porque o edifício da direita, neste caso particular, tinha que estar mais seguro que o da esquerda, porque o da esquerda reflete ao sol, blá 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 blá, para dar zoninho. Portanto, tenham sempre cuidado com essa parte de como a luz interagia com o edifício, se ele lá estivesse na real, portanto, não é? Estão a perceber onde é o que é chegar, não é? Portanto, é isso. Próxima foto, aqui. É uma foto que eu adoro, porque não há quase cor nenhuma, tirando o vermelho do carro. Há ali os tijolos e tudo que até eu depois o que fiz foi selecionar background, aumentar a exposure um pouquinho e baixar-lhe o contraste, para não chamar tanta atenção e a pessoa focar o olho no Alfa Romeo. Portanto, isto é um truque que eu normalmente uso muito inverso, não é? Ou seja, está o sujeito e eu escureço tudo à volta. Aqui, como é tudo muito branco, não é? Vocês aumentam-lhe o brightness, ou seja, fazem exatamente a mesma coisa, mas com a finalidade inversa. Vamos quase pensar nisto como, ok, isto é roupa escura para lavar ou é roupa clara para lavar? Se for roupa suja para lavar, roupa suja é sempre, se for roupa escura para lavar, o que vocês fazem é, se é escuro, vamos escurecer um bocadinho mais para tirar o contraste e isso vai fazer com que o sujeito que vocês têm na imagem faça pop, certo? Aqui, como era tudo muito claro, vamos considerar que é roupa clara para lavar e vamos aumentar a exposure e isso vai ficar, vai fazer com que o olho naturalmente caia para o sujeito que tem, assim, um contraste muito maior do que a envolvência. Isto eu espero estar a me explicar mais ou menos porque não é tão fácil de explicar sem exemplos quanto isso. Qualquer dia eu faço aqui um vídeo só, um tutorial dessa coisa. Portanto, próxima foto, ainda na mesma rua, um pouco mais à frente. Esta foto não tem grande truque, a única coisa que tem é, esta foto, podem-me dizer à vontade, epá, a tua máquina tira boas fotos e eu, nesta foto em particular, vou dizer sim senhora, pois tira. Porquê? Porque esta foto é possível apenas quando vocês fotografam em RAW e com uma máquina com bom dynamic range. Porquê que eu digo isto? Porque o carro estava numa zona completamente sem luz. portanto, se vocês querem ter o ambiente como está e o carro como está com, parece que eu tinha um refletor à frente e não sei o quê, ou um flash ou uma coisa do género assim um bocadinho para o lado com um softbox, nada. Estávamos a fotografar na rua, portanto não há nada disso. Há uma máquina com bom dynamic range e uma pós-produção em que uma pessoa seleciona a carcaça vermelha do carro e lhe aumenta a exposure e depois tendo cuidado obviamente com as shadows, as highlights, essas coisas todas, aumenta-lhe a exposure, é o principal e depois vai até um, digamos, um nível que vocês queiram, obviamente isto é um bocado à escolha do freguês, mas vão até o nível que vocês queiram e depois fazem as microcorreções. E aqui foi um bocadinho isso, não tem mais ciência nenhuma e é uma foto tirada encostada ao chão, mais uma vez com o dedito encostado ao chão. Próxima foto, esta foto para quem conhece Coimbra sabe que esta zona não é fácil tirar fotografias, até porque esta zona normalmente está mais populada do que o São João. Portanto, não é muito fácil. Agora, também é fácil de tirar pessoas em Photoshop. Por acaso aqui não foi, eu vou ser muito sincero, aqui não foi preciso, apanhámos ali dois segunditos em que não passou ninguém, mas em 10 ou 15 fotos que eu tirei deste mesmo sítio, esta é a única que não tem ninguém visível. Mas mesmo assim teve trabalho de Photoshop, porque havia ali umas placas e não sei o quê, que honestamente distraíam um pouco do carro, porque tudo é muito branco e depois as telhas lá em cima e céu, mas tudo é muito branco e bege e depois estava ali uma placa azul escura, preta, com informações, aquelas placas turísticas com informações. Photoshop, adeus à placa. Foi a única coisa que foi feita e obviamente mais uma vez, roupa branca para lavar, aumentar o exposure do background e tirar um bocadinho de contraste e está feito. Fica uma foto super, super sharp, super bonita e com o carro a fazer um pop gigante, porque é um vermelho ali no meio de pouca cor. Próxima foto. Então, aqui, aqui sim, temos então um panning shot, não é rolling shot, porque eu não estava em movimento, estava parado perto do passeio e o carro do Filipe, ou o Filipe obviamente dá para ver, é que estava a passar. O que é que acontece? O panning difere, em termos práticos vocês já sabem, o que é que o panning difere de um rolling shot? Como vocês podem ver, o carro não está completamente em foco. Existe ali uma barra que vai desde o trevo lateral até mais ou menos à cabeça do Filipe que está em foco. Para a frente começa a ficar desfocado, para trás começa a ficar desfocado. Aliás, uma coisa muito fácil de ver é, comparem o pneu da frente com o pneu de trás. O pneu da frente, ok, vê-se o motion blur, não é? A rotação. O pneu de trás, além da rotação, parece que está a sair do sítio, não é? E isso é porque esta fotografia foi tirada com panning e não com rolling shot. Se eu tivesse a acompanhar o carro com um rolling shot, todo o carro ia ficar em foco. Em foco? Em foco ele estava, ia ficar sem motion blur, melhor dizendo. E isto quer dizer que panning é pior? Não. Para mim não. Quer dizer que o panning é uma técnica diferente, que a finalidade base é a mesma, mas que tem detalhes ligeiramente diferentes. Eu gosto dos dois, acho que os dois são equivalente importantes. O panning é mais fácil de fazer porque não precisam de levar ninguém com vocês, não é? Só precisam da pessoa, o dono do carro a conduzir, ou alguém que conduza o carro. Quando é um rolling shot, vocês já precisam do dono a conduzir, vocês a fotografar, alguém a conduzir o carro que vocês estão, já envolve uma logística ligeiramente diferente. Mas, no final de contas, são duas técnicas ligeiramente diferentes, que eu acho que são ambas muito válidas. Passando à última foto, e aqui temos uma foto que eu honestamente gosto muito, 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 é o carro parado no meio da estrada, com o fotógrafo no meio da estrada, a habilitar-se a levar com um autocarro na fuça e a tirar a foto com o carro completamente de frente e a ver-se ali naquela zona icónica de Coimbra. Para quem não conhece, passa a conhecer, para quem conhece, aí está ela. Aqui não foi feita grande coisa, honestamente, o carro do Filipe só por si já chama muita atenção, é um vermelho muito, muito forte. Obviamente que a gente depois em Photoshop ou em Lightroom, onde quer que vocês editem, dá sempre um toquezinho ou outro, mas é um carro que já por si chama muitíssima atenção. Portanto, não foi preciso fazer grande coisa. E é uma das minhas fotos preferidas, porquê? Porque mostra toda a atmosfera à volta do carro, mostra um rapaz ali à esquerda a olhar para o carro e ainda por cima no carro, para choques da frente, vê-se o reflexo das pedrinhas todas. Portanto, para mim ficou espetacular e gosto imenso desta fotografia. Está feito, meus amigos, obrigado por terem visto este vídeo. Foi um vídeo que me deu imenso prazer fazer. Aliás, as fotos deram-me imenso prazer fazer. O vídeo, obviamente, por acréscimo também. E já sabem, não se esqueçam de visitar pedrotomars.pt. Estão lá as fotografias todas desse dia. São fotografias que eu tenho muito orgulho, não só por serem fotografias que eu considero que ficaram muito interessantes, mas serem fotografias de um dos meus heróis do automobilismo. Portanto, são duas razões para vocês irem visitar o meu site. Não custa nada e vocês vão ficar muito mais felizes e coisas, não é? E pronto. E agora deixo-vos com um B-roll do carro do Filipe. Obrigado por terem visto mais um vídeo e até à próxima. Que o B-roll. Que o B-roll. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.